Temos aqui um trapézio num plano cartesiano e queremos descobrir a área deste trapézio apenas com os dados que aqui temos. Como sempre, ponham o vídeo em pausa e vejam se conseguem resolver sozinhos. Bem, nós sabemos como calcular a área de um trapézio. Temos vídeos em que obtivemos a fórmula. Mas a área de um trapézio, de maneira simples, é igual à média dos comprimentos das bases. Podemos dizer base 1 mais base 2 vezes a altura. E quais são as nossas bases aqui? E qual vai ser a nossa altura aqui? Bem, podemos chamar base 1, podemos chamar isso ao segmento reta CL. Vai ser o comprimento do segmento CL aqui. Vou fazê-lo a magenta. Isto vai ser a base 1. A base 2. A base 2 pode ser... Vou fazer numa cor diferente. A base 2 vai ser o segmento reta OW. Ou B2 vai ser o comprimento do segmento OW. OW aqui. E depois a altura. A nossa altura H vai ser este segmento, que está aqui tracejado. Reparem que intercepta a base B1. Podemos dizer o segmento CL. Formando o ângulo reto aqui. Então, isto vai ser... Isto vai ser a altura. Se soubermos os comprimentos de cada um destes, se conhecermos cada um destes valores, podemos calcular a área deste trapézio. E, mais uma vez, se isto não vos diz nada, e se estiverem curiosos, há vários vídeos que demonstram como é que chegamos a esta fórmula. Até podem dividir o trapézio em dois triângulos e um retângulo, que é outra forma de pensar. De qualquer maneira, vamos ver como é que resolvemos isto. Em primeiro lugar, o que é que o B1 vai ser? B1 é o comprimento do segmento CL. E podemos dizer que sabemos quais são as coordenadas destes pontos aqui. Podemos dizer... Vamos usar a fórmula da distância. A fórmula da distância é só uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, isto vai ser a raiz quadrada da nossa variação em x ao quadrado. A nossa variação em x vai ser isto aqui. E reparem, vamos de x igual a menos 4 até x igual a 8, à medida que vamos de c para L. Então, a nossa variação em x é igual a 8... menos menos 4, que é igual a 12. E a nossa variação em y... A nossa variação em y... Vamos de y igual a menos 1 até y igual a 5. Então, podemos dizer que a nossa variação em y é igual... é igual a 5 menos menos 1, que é igual a 6. E vemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o comprimento que me interessa é o desta hipotenusa, deste triângulo retângulo, com um lado de 12 e um lado de 6. Como referi antes, o comprimento dessa hipotenusa é dado pela fórmula da distância, que deriva do Teorema de Pitágoras. E vai ser a raiz quadrada da nossa variação em x ao quadrado, 12 ao quadrado, mais a nossa variação em y ao quadrado, 6 ao quadrado. Isto vai ser igual a 144 mais 36. A raiz quadrada de... 144 mais 36 é 180. É igual a... Vamos ver... 180... 180 é 36 vezes 5. Então, isto é 6 raiz quadrada de 6 raiz quadrada de 5. Ou melhor, vou fazer sem saltar passos. Isto é a raiz quadrada de 36 vezes 5, que é igual a... A raiz quadrada de 36 é 6, portanto 6 raiz quadrada de 5. Agora vamos descobrir o B2. B2, mais uma vez, é a raiz quadrada da nossa variação em x ao quadrado, mais a variação em y ao quadrado. Vamos ver. Podemos desenhar aqui um triângulo retângulo, se quisermos, assim, assim, para descobrir estes valores. A nossa variação em x, vamos ver, vai de x igual a menos 2, vai de menos 2 até mais 4. Portanto, a nossa variação em x é 6. A nossa variação em y, vamos de y igual a 5 para y igual a 8. Então, a nossa variação em y é igual a 3. Aplicando o teorema de Pitágoras para descobrir o comprimento desta hipotenusa aqui, vai ser a raiz quadrada da variação em x ao quadrado, 6 ao quadrado, mais a variação em y ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que vai ser igual a... Vai ser igual a 36 mais 9, que é 45. raiz quadrada de 45, que é igual à raiz quadrada de 9 vezes 5, que é igual a 3 raiz quadrada de 5. E agora só falta descobrir um. Temos de descobrir o h. Temos de descobrir o comprimento de h. H vai ser igual a... Se formos de w para n, a nossa variação em x é 2, a variação em x é igual a 2. Vamos de x igual a 4 até x igual a 6. Para o nosso ponto final, o valor de x é 6. Para o nosso valor inicial, o valor de x é 4. 6 menos 4 é 2. Podemos ver isso aqui. Vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais a nossa... Vou escrever este radical um pouco melhor. Então, isto é a raiz quadrada da variação em x ao quadrado, mais a nossa variação em y ao quadrado. A nossa variação em y é menos 4. A variação em y é menos 4. Mas vamos colocá-lo ao quadrado. Portanto, isto vai ser igual à raiz quadrada de 4 mais 16, ou seja, a raiz quadrada de 20, que é igual à raiz quadrada de 4 vezes 5, que é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 5. É bom que a raiz de 5 esteja sempre a aparecer. Agora só temos de substituir na nossa expressão inicial. A área do nosso trapézio vai ser 1 meio vezes 6 raiz quadrada de 5. 6 raiz quadrada de 5. Mais 3 raiz quadrada de 5. Mais 3 raiz quadrada de 5. Vou fechar aqui o parênteses. Vezes 2 raiz quadrada de 5. Vezes 2 raiz quadrada de 5. E agora vamos ver como é que podemos simplificar isto. 6 raiz quadrada de 5 mais 3 raiz quadrada de 5 é 9 raiz quadrada de 5. E 1 meio vezes 2. Estes cancelam-se e fica 1. Ficamos com 9 raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Bem, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é 5. Então isto vai ser igual a 9 vezes 5, que é igual a 45 unidades quadradas, ou unidades ao quadrado.